Agora o cientista político Humberto Dantas analisa a avaliação negativa do governo Bolsonaro, que vai a 50% e atinge um novo recorte. Olá, olá amigos, olá Ana. Pois é, Ana, mais uma pesquisa de opinião divulgada pela presa do mercado financeiro XP Investimentos, realizada pelo IPESP, uma parceria de pesquisas que vem realizando levantamentos já faz muitos meses, desde, inclusive, de o governo de Michel Temer. Bom, Bolsonaro atinge o seu pior resultado no que diz respeito à avaliação do seu governo. Para os brasileiros entrevistados numa amostra de cerca de 2 mil pessoas ou 2 mil contatos, metade considera o presidente ruim ou péssimo, nunca foi tão mal assim. O levantamento de 30 de abril tinha 49 pontos, passou para 50. Claro que a gente pode dizer que isso oscila dentro da margem de erro, mas consolida uma visão ruim e negativa, que em meados do mês passado, lá para o dia 20 e poucos do mês passado, era 42, foi a 49 no dia 30 e agora bate 50 pontos percentuais. Perde também no que diz respeito ao ótimo e bom. Lembrando que no começo do seu governo, Bolsonaro tinha duas pesquisas seguidas, dando que 40% dos brasileiros o consideravam ótimo e bom, agora ele chega a 25 pontos. Na pesquisa de 30 de abril tinha 27. Então, Bolsonaro colhe mais este resultado negativo e o regular oscila dentro da margem de erro de 24 para 23. Então, 50 o consideram de forma negativa, 25 de forma positiva. É o dobro, a cada dois brasileiros que não gostam do presidente, um gosta. E aí a pergunta é, muda o jeito de ser, ajusta o governo ou torna-se ainda mais agressivo contra a sociedade ou parcela dela? Presidente, o senhor precisa observar os dados e eu tenho certeza que o senhor os olha com muita atenção. Avança, democracia. Avança.